A família já esteve no Instituto Médico Legal para o reconhecimento do corpo. Eles preferiram não gravar entrevista. Estão muito assustados com o ocorrido e ainda não tem ideia de quem pode ter cometido o crime. A moto da vítima ainda está na porta da Delegacia de Investigação de Homicídios. Ela e um carro foram levados pelos autores do crime na quarta-feira à noite. Data do fato, como registraram câmeras de segurança próximas à casa de Walter Pereira Natal, de 69 anos. O carro do idoso aparece nessas imagens. O circuito de segurança mostra o veículo deixando o local em alta velocidade, com quatro pessoas. Ele foi abandonado num bairro próximo depois de um acidente. A moto também foi abandonada e recuperada. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Investigações Criminais, a DEIC, e deve ser tratado como um latrocínio, roubo com resultado morte. O crime aconteceu neste pequeno sobrado, que fica numa viela aqui na Vila Irani, entre as ruas Jacuí e Ricardo Paranhos. A Vila Irani fica aqui na região de Campinas. Era quarta-feira à noite. O seu Walter morava aqui sozinho. Inclusive, ele é proprietário desses barracões aqui, que ficam aqui na Vila até ali no final, na esquina. Ele foi encontrado por um sobrinho. O sobrinho achou estranho quando chegou aqui, mais de 24 horas, praticamente 24 horas, que ele não mantinha contato com a família. Então, um sobrinho chegou, veio aqui e encontrou o portão aberto. Ele achou aquilo estranho e, quando entrou, ele acabou vendo o tio morto. Deu para ver ali que ele tinha sinais de espancamento. Ele foi amarrado, mãos, pés, amordaçado. Provavelmente foi axifixiado. E agora, a polícia procura saber quem fez isso. Daqui, saíram as pessoas, que provavelmente cometeram o crime, levando uma moto e o carro da vítima. Eles desceram aqui pela viela e dobraram a direita em fuga. Inquilina do homem morto há quase 30 anos, a moradora está assustada com o crime bárbaro. Está horrorizado, porque ele era amigo de todo mundo aqui. Ele sempre foi meu vizinho e eu nunca vi nada de errado com ele. Uma pessoa maravilhosa. Obrigado.